Música Aleluia, papá, simpó que agalhez Música Aleluia, papá, simpó que agalhez Música Música Aleluia, papá, simpó que agalhez Música 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 Amém. 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 a carrega-ma-não de uma casa. Quando eu fiz o meu alô, eu fiz o meu alô, por isso que eu fiz o alô. Eu fiz o alô, eu fiz o alô. Eu fiz o alô. Eu fiz o alô. E eu estou aqui em casa, eu não vou fazer o meu filho. Eu não vou fazer o meu filho. Eu estou aqui para você, não vou fazer o meu filho. Eu sou o filho. Eu estou aqui no coração. A Mãe do Ceuta do Côteu-Falma é o Cane do Conselho. O Min Túto é o Minir. E aí Eu sou todos que a gente está a pôr de mim Se canta os outros, se canta os outros, que nem Eu vou usar um pôr de mim, porque eles estão a fazer E eles estão a fazer E eu vou ficar aqui, eu vou sair a fazer Como se eu não forcou com a vida Porque eles estão a fazer O que é na população, paz, isso que é na prova, paz, que é como um barulho que segue a um barulho que não usou, barulho que não usou. O que é que eu quero dizer, eu quero dizer, que é uma pessoa que não usou, Deus te abençoe. Meu nome é Kiro, que é o Nicolosa, e também é a missão do Senhor. Não há um lugar mesmo que o Flávio Sérgio não faça o sol, ok? Com licença, Jesus, eu quero dar a minha frente. A professora do Senhor tem e o ar de cá. A professora do Senhor. Amém. 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 Guardiez. Vous. A lavant. A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura Abertura A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.